e ela colocou essa orquide aqui ó tem bastante orquídeas aqui aqui tem também tocos que a pessoa colocou aqui de aqui então aqui tem um vídeo aqui aqui tem dois três coisa linda uma coisa bacana então tem bastante tem bastante espaço para se plantar orquídeas dentro do sítio dentro da fazenda no chacra nos troncos das árvores então você não pode perder o tempo também ok pessoal então tá aí mais um vídeo pra você fica com deus e o próximo vídeo pra você um forte abraço